O que é isso? Eu sou o Ambientalista Eremi Fablicio Fagunz, Paraíba Estou aqui próximo ao aninho do Olha a Lua Estou só Estou aqui de longe O meu dedo está bem ali Não sei se vocês estão vendo Aquele garracho ali Está ali Não tem uma parte branquinha Mas Dentro de todos A da Lua que eu monitorei O Filhotinho Essa é a mais adulta É a mais adulta É a mais Espantada Que eu Eu já vi Eu estou falando bastante Para ela Me conhecer Para ser uma pessoa do bem E Não sei se espantar Quando eu chegar aqui A primeira vez que eu tive contato com ela Ela voou Deixou o Filhotinho Bem pequenininho É No galho Nas forquilhas Mas Isso Não é normal Mas Isso também é legal Porque Significa que ela está Bem sepagem Mas O perigo todinho É que está no período Do Do inverno Tempo churroso E aqui tem muita roça Muito roçado de milho Feijão E E Como vocês veem A catinga está toda vez Aqui é uma veredadinha É bem esquisito Mas Essas pessoas aqui E a ideia é que as pessoas Eu me escondi agora Eu sou um pessoal de cavalo E eu me escondi E E O legal é que ela não voou E o medo é que ela voasse Porque Se ela voar As pessoas descobrem O ninho dela E Isso é legal Porque Eu deixo ela bem mansinha Para ela não voar Ela está camuflada lá Não tem como as pessoas vêem Mas Se 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 Tessar alguém mais Perto aqui E E Ela Ficar espantada As pessoas vão ver ela E Vou tentar O mais possível E Deixar ela bem Bem segura Que ninguém tá vendo ela Ok Obrigado.